E aí pessoal do youtube de volta com mais um vídeo para vocês, certo? Dessa vez galera eu quero ensinar aí uma coisa simples, porém é complicado para quem vai aprender a primeira vez a subir em uma moto, como pilotar uma pop 110, que é uma moto que eu tenho, 2020 pessoal, é uma moto simples, eu já fiz um vídeo aí dela falando sobre a economia de gasolina né, autonomia de gasolina, e dessa vez eu posso até mostrar a placa galera, coloquei aí uma folha, eu falei de um vídeo sobre a economia de gasolina né pessoal, que eu consegui fazer aí 50 km com litro, e se ela é boa, se ela é ruim né, ela não vem com partida elétrica, ela é a pedal né, então quero ensinar a vocês aí, a você que é novo aí, que está querendo aprender a andar de moto, isso aqui é uma moto muito fácil de aprender, e simples né, alguns passos aí você tem que levar em consideração, por exemplo, uma pessoa que nunca andou de bicicleta, é um pouco mais complicado né, para aprender a andar de moto, por conta do equilíbrio, porque quem anda de bicicleta tem equilíbrio né, na moto, fica mais equilibrada, e o processo de andar em uma pop dessa assim, para você aprender, é muito simples, basta você não ficar tão nervoso né, nervosa, no momento da pilotagem, beleza, então vou mostrar aqui para você, o primeiro passo pessoal, você tem que fazer simplesmente é, ligar a moto né, óbvio, certo, ligou a moto galera, vou passar aqui para meu irmão aqui, para ele me filmar, para mostrar a vocês aí, o próximo procedimento, que nada mais é do que, ligar, no pedal, beleza, pronto galera, voltando aí, meu irmão filmando para mim, o próximo passo galera, é você ligar a moto ó, filma aqui por favor, é muito fácil galera, você segura aqui ó, segura aqui, isso aqui é o acelerador dela, dá uma girada para cá com a mão, dessa forma aqui ó, girou, e ao mesmo tempo, no pé ó, ó, já está ligada a moto galera, agora o próximo passo é você não ficar nervoso, ou nervosa né, pode vir para cima aqui, pode vir para o lado de cá, é bom você usar, pode filmar até aqui, é bom você usar galera, um sapato que é melhor né, mas eu estou só ensinando a vocês, o próximo passo galera, é você segura a embreagem, isso aqui é a embreagem da moto, segura ó, até o fim, segurou, você, filma aqui ó, você coloca na primeira marcha galera, chega mais próximo um pouco para mim falar, segurou galera, você joga na primeira marcha ó, olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha aqui ó, galera, você joga ali embaixo na primeira marcha ó, você deu um toque para baixo aqui, aqui está em neutro ó, esse símbolo ali ó, o N, significa neutro ó, deu um toque, foi para a primeira marcha galera, agora está em marcha ó, estando em marcha galera, agora é isso aí ó, você solta um pouco a embreagem aqui ó, ai peraí, toca para focar, focou? focou, você solta um pouco galera, a embreagem é só um pouquinho ó, tipo assim, deixa mais ou menos um dedo, e aqui você acelera do outro lado ó, você vai acelerando aos poucos, e solta e vai andando ó, com calma, vai com calma, e vai, vamos ver se eu consigo fazer a volta ali, sempre galera, segurando aqui ó, você não pode soltar isso aqui de maneira nenhuma, porque se você solta ó, se você solta a embreagem, ela morre, a moto destanca, ela apaga, e para você ligar novamente, você tem que colocar em neutro, aí você tem que voltar aqui a marcha, é aqui atrás ó, voltou, aparece aqui o neutro ó, apareceu aí galera, está em neutro a moto, e aí você tem que ligar de novo ó, eu vou ligar aqui novamente ó, ligou, você sempre tem que estar segurando a embreagem, mas não, na hora de passar a marcha tem que estar completa ó, tem que estar com a embreagem, segurando ao máximo, aí ó, colocou na primeira, voltou para a primeira marcha, aí para sair você vai acelerando, para sair galera ó, você vai acelerando aos poucos, e soltando bem pouco a embreagem também ó, é um pouco complicado galera, de aprender né, para quem não sabe, mas é fácil, em um dia você consegue aprender a andar de moto, beleza? então isso aí foi um passo aí, assim, não foi um ensinamento e tal, mas é o básico né, primeira coisa você tem que manter a calma né, sem nervosismo, e aí vai dar tudo certo, em um dia você consegue, andar numa moto dessa aqui, como eu aprendi, eu aprendi em um dia, claro que não nessa né, numa mais antiga, acho que a primeira vez que eu andei em uma moto, foi no ano de 2011, acho que foi em 2011 galera, mas é muito simples, você ligou a moto, ela tá ligada aqui, só que ela tá em marcha ó, ela, você dá uma, ela não vai nem vem, para sair de marcha, você, dá um toque aqui para trás, as marchas são o seguinte galera, são todas para baixo ó, as quatro ó, uma, duas, três, quatro, e para voltar, é aqui ó, as quatro também, então estando em neutro, você liga, como eu falei né, para ligar, você tem que acelerar, ao mesmo tempo e dar uma, uma passada né, no pedal ali, e aqui, você segura, joga lá na primeira marcha, aí vai acelerando aqui, aos pouquinhos, e ao mesmo tempo solta, só um pouco assim, a embreagem, e aí assim que ela for, começar a andar mesmo, você já pode soltar a embreagem de vez, e para passar de marcha, você segura, e joga na segunda, aí para passar para a terceira, segura e joga na terceira, e assim vai, e para voltar, é aqui atrás, não é muito fácil não né, falando, mas, com certeza em um dia, quem quer aprender aí, consegue, como eu consegui, beleza, isso aí foi o vídeo galera, de hoje.